Deus é bom, amém? Deus é muito bom, gente. Maravilhoso. Dá uma voltinha hoje ali no centro, vê umas coisinhas lá. Passei ali na praça do Ferreira, vi um irmão pregando a palavra de Deus. As coisas mais lindas, né? Vem realizando, uma caixinha de som pendurada nas costas. E comei pra uma fantazinha aqui, mandando graça lá, falando do amor de Deus, ao mundo pecador, ao mundo ferido. Aí vinha eu passando e ouvindo, né? E de repente uma irmã, não sei nem aonde, né? A irmã, com aquela voz assim, vem, potente, né? A curva começou a cantar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou nos separar? Volte para o mar alto, que no lugar da tua velha, com eu vou te honrar. Bem alto, irmão. É a palavra de Deus, irmãos. É a voz do Espírito de Deus falando as almas. Falando aos crentes, falando àqueles que, como Jesus diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao povo. Amém? Se eu estar voltando, meus irmãos, e se o Evangelho está sendo pregado aqui no Brasil, quem dera fosse cada um de nós que, no meio da rua, sem nenhuma vergonha, né? Começasse a adorar a Deus, cantar a ouvir a Deus, ou a pregar a palavra de Deus, talvez ele voltasse mais rápido, o Senhor Jesus. E uma das formas que a gente tem de apressar a ele é pregando o Evangelho. Para que os eleitos se salvem, e assim ele venha, né? Quando o último eleito, seja ele onde estiver, esteja onde estiver, com salvo, ele vem. Amém? Salvo 44, meus irmãos. Aqui no verso 3, diz assim, Pois não conquistaram a terra prometida pela sua espada, nem o seu braço salvou, e sim a tua destra, Senhor, e o teu braço, e a luz da tua face, porquanto te agradastes deles. Aleluia. Meus irmãos, o versículo que nós acabamos de ler, que está trazendo à memória, a vitória que Deus deu ao seu povo, através do ministério de Josué, quando o povo, bem pequenininho, enfrentou em Canaã, exércitos poderosos, muralhas intransponíveis. Mas aquele povo, era o povo de Deus. E os enfrentou, e meus irmãos, eles conseguiram vencer todos os inimigos que estavam lá. Eles conseguiram vencer e tomar a terra deles, por causa de um propósito divino. Primeiro, porque Deus os amava, como diz Deuteronômio. Segundo, porque Deus havia jurado a Abraão, que faria a dele uma grande nação. E terceiro, porque aqueles povos que estavam lá, meus irmãos, eram pecadores, eram assassinos, eram perversos, adoradores de falsos deuses. E Israel foi nada mais, nada menos, que o instrumento de Deus para julgá-los e condená-los. Assim como hoje, a gente vem e paga no nosso bolso, com esse corte, os juízes, né, que estão aí nos governos, juízes que estão aí julgando as nossas causas, as causas dos cidadãos. Nós pagamos o nosso bolso, irmãos, e esses juízes devem julgar justamente que Israel foi como um juiz de Deus, que julgou e condenou aqueles povos à morte, por causa da gravidade dos pecados dele. Esse é o nosso Deus. Deus é bom, maravilhoso, é amor, mas Ele é justo. E a Bíblia diz que é um Deus que se ira todo dia. A pessoa, a pessoa que é raiva todo dia, isso é Deus. Todos os dias, irmãos, mas a sua ira é santa, é perfeita, e quando Ele fica aislado, é porque a pessoa está merecendo vermalhar isso, certo? E muitas vezes essa ira traz juízo, julgamento, condenação para os pecadores. Não acho que Deus ainda não está julgando, não, Ele não está. O inferno foi criado por Ele, por o diabo, os seus anjos e os pecadores, que não aceitaram. Quem entrou no inferno, ó, Deus. Foi o diabo, não. Já vai para lá. Foi Deus. Amém? Foi Deus. E aqui um texto, meus irmãos, vai falar a respeito dessa grandiosa vitória que o povo teve. Ele vai dizer aqui, ó, verso 1. O salmista diz assim, os filhos de Corá. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e os nossos pais nos têm contado os feitos e realizaste em seus dias, nos tempos da antiguidade, como expulsaste as nações com a Tua mão, e aos nossos pais plantaste-os lá, no lugar dessas nações, como afligiste os povos, e aos nossos pais alargaste-os, folgaço. Deus afligiu, destruiu os povos, mas a Israel, Ele deu alegria. Ao justo ler, Deus honrou, abençoou, alargou a tenda. Aí ele diz, o 3. Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, mas sim a Tua destra. Meus irmãos, Israel teve a ser vitórias extraordinárias. Primeira delas diante de Jericó, isso no ministério de Deusoé, quando Deus estava plantando eles. E assim, meus irmãos, a Bíblia diz que vencer Jericó, um pouco pequeno como Israel, transpassar aquelas muralhas de Jericó e vencer aquela multidão que havia lá, meus irmãos, era algo simplesmente impossível, não dava. Não tinham condições de Israel vencer, nem Jericó e nem os outros povos. Mas o texto que está dizendo, irmãos, que eles venceram, amém? Porque o Deus impossível deu a eles vitória. Nós sabemos a história, Jericó e o Zé rodando lá na cidade, feito louco, sete vezes rodando e o povo vai se descarnecendo. Esse povo é doido, é doido, é doido. Hora dessa rodando aqui. E na última vez, para completar a loucura, ainda deu um grito. E deu uma dor. E foi nesse grito, meus irmãos, que os muros caíram, as muralhas de Jericó. O grito que eu gosto, a pessoa vencer o grito, né? Pois é. O povo foi louco, de acreditar em Josué e Deus, rodou a cidade, gritou. Nesse grito aí, as muralhas, ó Deus, foi lá e pum, leva o povo. E aí, meus irmãos, aquele povo entrou e matou todo mundo. Porque Deus os havia condenado à morte. Já tinha morrido com um carro nas muralhas. O que sobrou, ó, Israel passou no Serol. Uns 20 quilômetros, irmãos. Para mostrar aos homens que de Deus não se zomba. Só sobreviveu uma mulher de fé. Raab, ela é a família dela, porque ela creu em Deus. É interessante que ela estava nas muralhas. Olha aí. A casa dela era nas muralhas. Mas o único local da muralha que não caiu foi onde estava a casa dela. Como é que pode? Que foi algo sombretido, né? Quem creu, a casa não caiu. Mas quem não creu, a casa foi ao chão. Amém? Mas o texto aqui diz, irmãos, que Israel venceu. Mas não foi pela força deles. Não foi pelo braço poderoso de Israel, irmãos. Não foi, não foi, eles não conquistaram pela espada deles. Eles foram, eles lutaram. Mas a espada que deu a vitória, meus irmãos, foi a espada do Senhor. Eles tiveram que enfrentar o inimigo, dando soco, burros, pontapés. Mas o soco que derrubou ali as muralhas e inimigo foi sobre Israel. Foi o braço do Senhor, meus irmãos. As vitórias que nós temos conquistadas da parte de Deus, meus irmãos. Não veio de nós mesmos. Não veio da minha sabedoria. Não veio das nossas sabedorias. Não veio da nossa força, da nossa inteligência. As vitórias que temos hoje, que conquistamos até hoje, vêm de Deus. Deus abriu a porta. Deus abençoou. Deus usou e nos deu a sabedoria, irmãos. Deus não fez nada na nossa vida sem nós. Mas, ao mesmo tempo, não fomos nós que fizemos. Foi Ele através de nós. Amém? Ou seja, somos só instrumentos de Deus. Para abençoar as pessoas. Para socorrer as pessoas. Para receber a bênção na nossa vida. Somos somente instrumentos. cheios da graça de Deus, do seu amor, da sua bondade. Que o que tem hoje, que você tem hoje, seja pouco, seja muito, vem com o Senhor. Ele continua dizendo aqui, no 3, que ele diz assim, Não conquistaram a terra pela sua espada, nem seu braço salvou. E sim a tua destra, Senhor, e o teu braço. E a luz da tua face. E a luz da tua face. Meus irmãos, a alegria do coração, a formoseia o rosto. Uma pessoa que tem um coração alegre, tem um rosto alegre. Uma pessoa que tem o coração triste, tem o rosto triste. É ou não é? Quando estamos abatidos, é só aqui fora? É não, é aqui dentro. Aqui fora é só o reflexo. É quando eu olho e vejo, muitas vezes, as irmãs não vejam, né? O sorriso, a alegria. Nem parece, meus irmãos, é que ela só chegava aqui com a carinha fechada, para baixo, triste, carregada, né? Carregada pelos outros, carregada de sentimentos ruins. Mas hoje, ó, lá no seu sorriso. E sabe onde é que eu vejo essa alegria? O brilho. É mesmo, irmão. É quem vê, quem olha pra irmã vê. Certo? A transformação, a bênção. Pode mudar sempre por sempre, mas vai chegar lá. Pode ter certeza, viu? A alegria vai ser completa. Em nome de Jesus. Meus irmãos, e por que Israel se alegava? Vivian lançava, Davi lançava. Israel era o povo da festa. Por que, meus irmãos? Tanta alegria. Era por causa deles? Era não. Então, a gente está dizendo aqui, ó, que era a luz do rosto do Senhor. Era a alegria que vinha do Senhor. Por isso, Neemias dizia, a alegria do Senhor é a nossa força. Meus irmãos, Deus cuida da gente, irmãos. Ele tem cuidado até do nosso coração. Ele tem cuidado até da nossa alma, irmãos. Ele não quer só te abençoar com um emprego, com uma aposentadoria, não. Ele quer pensar que tem, irmão. Porque dinheiro, tu vai te fazer feliz, não. É bata. Tem muita gente que não tem dinheiro, irmão. É pobre. Mas é alegre. Essa irmãzinha que eu disse lá na praça, se eu não me engano, eu vi ela assim de longe. Estava vendendo alguma coisinha para ganhar um trocado. E a maurana dele, irmão. Louvando. Outra vez, eu entrei no ônibus. Estava um cidadão lá, deficiente, com os outros poderes da mãe. Que estavam indo também para o centro, não era vender lá. E quando ele virou lá, eu andou com a Bíblia, desde a mãe, pregando. Meu irmão, era a palavra que ia se invadir o ônibus. Era um poder assim na palavra. E Jesus, por maravilhoso, foi um puta aqui. Digo ônibus. Desse jeito, meus irmãos. Pobrezinho, tendo que vender merenda, de vinho, água. Mas cheio de fé, de alegria. Não cheio de dinheiro, né? A irmã fez de João entrar no templo. Que o mendigo pede uma irmã. Não, amigo, eu estou mais doido que estou aqui. Pedi para dois agora. Ele disse, eu não tenho prata nem ovo. Mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazário, ele levou a bíblia. E o homem foi curado. Uma pessoa sem dinheiro, mas com fé. E essa fé fez aquilo que o dinheiro não fez pelo homem. Curou ele. O homem paralítico, desde a barriga da mãe. Que há mais de 30 anos. Deus faz lágrimas. E essa alegria que nós temos no coração, tem do Senhor. É o rosto do Senhor, irmãos, brilhando em nós. Somos como a lua e recebemos a luz do sol. Que é o nosso Deus. Que brilha. Olha aquela luz brilhante, grande, né? Ela tem luz própria? Ela só está refletindo. Porque é a luz do sol. Sabia disso? A lua não é estrela. A estrela é o sol. A lua só reflete aquela lua maravilhosa, gosteira. Porque o sol está ali, brilhando em cima dela. A gente vê só o fulgor do sol lá. Brilhando na lua. Assim é o crente, irmãos. Sem o sol, a lua não brilha. O crente sem Deus é luxo, é trevas. Mas, irmãos, o sol se levando, irmãos. O sol da justiça. O nosso Deus sobre nós. Eu estou bem claro. Nós somos judeus. Amém? E Israel, meus irmãos. Tinha muitos motivos para chorar. Eram escravos do Egito. A mão dos egípcios, irmãos, era chamada mão do inferno. Fornalha da aflição. Você sabe o que é uma fornalha de aflição? Não, não vou lhe dizer o que é. É uma fornalha parecida lá. Eu assisti um filme que retratava a questão da escravidão. Aí uma certa escrava tinha fugido, mas foi pega. Foi pega e foi jogada no forno. Sabe o que é o forno? O forno não é o forno de pra onda, não. Não é o forno da lenha, não. Sabe o que é? O forno é assim. Imagina onde é que tem o sol mais quente aqui? Naquele dia do solzão quente. No meio do nada. No forno de ferro. Chegaram no caixão de ferro. Tipo caixão. A escrava foi colocada dentro daquele caixão de ferro no sol quente, passando três dias no forno. Só quente. Com punição, por ter tentado fugir. Israel, irmãos, passou por nós um caso. Os historiadores, é claro, meus irmãos, que na época que o faraó construiu as pirâmides, o tempo de vida dos escravos era de 22 anos. Por quê? Porque eles é que trabalharam para construir as pirâmides. E trabalhavam debaixo de sol, de chuva. Tantas horas por dia que eles pudessem trabalhar, que eles vieram determinado a trabalhar. Sete dias na semana. Eles morriam de trabalhar. E o tempo de vida dos escravos eram de 22 anos. Você sabe o que é isso? Hoje em dia, aqui no Brasil, o cidadão vive até uns 70, uns 30 anos. Mas o João vai morrer de trabalhar com 22 anos. É porque ele ia aos trêmios. E morria tirado e tacava o escravo. Até morrer de novo. Era assim que eles faziam. Ou seja, Israel sofreu. Cruel. Como os escravos aqui no Brasil também sofreram. Mais ainda que no Brasil que sofreram, né? Por 400 anos de perda, de sofrimento, nasce o filho escravo. Morre com o escravo. Leva aos coelhos. Até que um dia, Deus determina a libertar Israel. Determinou. Acabar com o sofrimento daquele povo. E aí Deus chama e levanta um homem. Um homem. Como era o nome dele? Moisés. Mas é um homem de fé. O príncipe do Egito mesmo, mais de sendo judeu, mais de evogado, conhecedor das leis, levantado, preparado por Deus, para libertar o povo. Um homem contra a nação mais poderosa do mundo na época. Mas esse homem, irmão, estava com o seu Deus. E aquele povo, que a Bíblia diz que gemia, que dor, e orava de remendo, clamando, Senhor, me socorre. Senhor, nos liberta da escravo. Não. A Bíblia diz que Israel gemia sobre a escravo do Egito. E esse remédio chegou ao coração e ao ouvido de Deus. E Deus disse, agora eu vou descer. Vou libertar esse povo. E aí levantou Moisés, irmão. A gente conhece a história. As pragas que Deus mandou para o Egito. Deus humilhou os egípcios. A última praga foi a morte do filho de Faraó. E dos egípcios. E por que Deus matou o filho de Faraó? Por que Deus matou os filhos dos egípcios? Porque os egípcios estavam matando os israelitas que eram filhos de Deus. E Deus falou agora do jeito que você fez comigo. Matando os meus filhos da escravo. Então, eu vou matar o teu. E aí quem vai impedir? Glória a Deus! Quem se levantará e dirá que Deus alimenta os meus irmãos? Você se atreveu, vá. Mas Faraó plantou. E colheu. E colheu com água de sangue. E Deus tirou os filhos de todos, vá. De todos os egípcios. O mais velho morreu. Foi o mais novo, o mais velho. A Bíblia diz, irmão, se quando esse anjo entrou e matou todos, não morreu uma só casa de egípcios e que não tivesse um morro. Todas as famílias dos egípcios estavam lá enterrando o morro. Pelo menos um. Por quê? Porque ele deu uma decisão. Amém? E é esse Deus Todo-Poderoso, irmãos, que vê o nosso sofrimento, a nossa dor, e faz o seu rosto brilhar sobre nós. E sabe, irmãos, a gente é como Israel, a gente sofre. Não vou dizer o tanto deles, porque foi cruel lá, né? Não o tanto dos escravos aqui, porque foi cruel. Mas nós, como filhos de Deus, como seres humanos, de maneira geral, não só os crentes, mas todos os seres humanos, sofremos, são doenças, são tentações, são traições. Pessoas que a gente ama, que a gente ajuda, cuidou, e, de repente, nos apunhalam pelas costas. A nossa frente é uma coisa, pelas costas é outra. Patrão que nos oprime, nos roubaram. Patrões empregados que colocaram seus patrões na justiça com mentiras para tomar o dinheiro do patrão. Pessoas, meus irmãos, que nós amamos, até da família. Até da nossa família, sangue do sangue, muitas vezes, que nos apunhalam pelas costas. Quando eu sofri um externo, um rei do externo gato, que abriu uma empresa em meu nome, mas tinha uma empresa, para quem não sabe, só que quem abriu foi eu, foi um outro papilhão falso, né? Abri. Aí, quando cheguei lá, investigando e tudo, o delegado disse logo assim, na verdade, o escrivão, que estava me acompanhando, disse logo assim, faz, isso acontece demais, irmão, e quando a gente resolve o crime aqui, na maioria das vezes, quem cometeu, quem pegou o argumento da pessoa sem ela saber, e usou, foi um parente, um irmão, um pai, uma mãe, um filho, erros e más. ou seja, as pessoas são más, ouvidas de inveja, ouvidas só de maldade mesmo, de ganância, para tomar dinheiro, para lhe prejudicar muitas vezes, cometem esses mal, mais, mas, meus irmãos, o rosto do Senhor brilha sobre nós, e sabe o que é maravilhoso? É que Deus nos faz vencer todos esses tipos de pessoas, elas tentaram, nos prejudicaram, Deus entra na nossa vida, Deus cura a nossa alma, irmãos, Deus nos conduz a perdoar essas pessoas, Deus sara o nosso interior, porque se não fosse Deus, toda essa carga de sentimentos malignos, que vem sobre nós, quando a gente é traído, prejudicado, tudo vem sobre nós, e se não for com a ajuda de Deus, nós não conseguimos nos libertar, nós não conseguimos perdoar as pessoas, liberar perdão, e às vezes restaurar a comunhão, outras vezes não dá, é porque foi como foi, às vezes dá, às vezes não dá, certo? A gente, somente com a graça de Deus, irmãos, porque tem pessoas que foram ofendidas, magoadas, machucadas profundamente, e aí aquilo está nelas, todos os dias, é como se a pessoa estivesse do lado dela, quando ela vai ouvir, está ali a pessoa, virando ali, falando o que ela falou, fazendo o que ela fez, quando acorda, vê a coisa que vem, pulando e entra ali, pulando e entra ali, de cura, vai fazer uma coisa, esquece de repente, já se lembra, e se não for a graça de Deus, meus irmãos, a gente não consegue se libertar, desses ressentimentos, mas o maravilhoso, meus irmãos, é como diz ele aqui, é o salmista, a alegria que nós sentimos, o rosto, a formosada que nós temos, nem isso veio de nós, foi o rosto do Senhor, que brilhou em nós, que alegrou nosso coração, e hoje nós somos alegres, até isso é tudo, irmãos, se eu não agir, para curar nosso interior, meus irmãos, nós vamos viver o resto da vida, de ressentimentos, que não é de Deus, o que eu tenho para você, e para mim, alegria, meus irmãos, nada melhor, mais libertador, meus irmãos, do que terminar, no ar, o perdão, traz cura, traz alegria, estamos no mundo, vamos sofrer em vestido, já sofremos, vamos sofrer, mas há um Deus, irmão, junto de nós, trabalhando, esperando só você orar, e dizer, vai ser o meu ofendeiro, mas eu perdoo, me ajuda, Senhor, a vencer esse ressentimento, a perdoar, e aí, meus irmãos, o milagre acontecerá, dentro de você, você vai liberar, perdão, e ficar livre, e abençoar, e até orar por aquela pessoa, como Jesus disse, até pelo dignito, até pelo dignito, amém? Tudo isso aconteceu na vida deles, o passado do sofrimento, mas veio a vitória, a angústia, mas estava ali o seu Deus, dando vitória, eles mexeram as mãos, eles puxaram a espada, mas foi a espada do Senhor que trouxe vitória, a mão do Senhor que trouxe vitória, foi a alegria do Senhor que nos trouxe a alegria, eu sorriu, se alegre, meu Deus é maravilhoso, e te fortalece, capacita, de ser uma pessoa feliz, feliz, irmão, você não nasceu, nem eu e nem você, nascemos, só para sofrer, para ser machucado, pisado, não, a roda vai virar, quem acha que está em cima, vai para onde? e você, que o pessoal pensa que está lá embaixo, vai para onde? é, irmão, vai para cima, quem achou, desprezou, e disse que não presta para nada, e o serve, e vai sofrer, vai se enganar, vai se enganar, porque quem vai fazer é Deus, vai se enganar, vai ver você lá embaixo, você lá em cima, alegre, adorando a Deus, feliz, amém? feliz, aí o texto termina assim, por que Deus fez isso com eles, meus irmãos? o salmista diz, e o Senhor fez tudo isso pelo povo, por Moisés, por Josué, por quê? por Israel, na época de Josué, por quê? aí eles falam aqui, porque o Senhor se agradou, de Deus, meus irmãos, aquele povo lá que Josué, agradou a Deus, irmãos, como é que a gente agrada a Deus, Sabião? pela fé, sem fé, é impossível agradar a Deus, para dizer, Deus vão ser, porque é necessário crer que ele exige, é necessário crer que ele recompensa, e o povo creu, Deus mandou, roda lá a cidade de Jericó, porque nem saber porquê, quando é para rodar, vamos rodar aqui, Felipeão, né? Não, Felipe, vai rodar lá, e agora dá um gripe, e o povo gritou, meu irmão, que nem saber, e essa fé, levou o povo, para agradar a Deus, e Deus, recompensou aquele povo, com a vitória, que é a nossa fé, apenas acredite, como é que eu acredito, está falado, estou falando, Deus vai te dar vitória, creia, se eu acredito, estou aguardando, estou esperando, vai dar certo isso, faça planos, tem que ser, esse ano, irmão, antes só começou, está acabando agora o segundo mês, está bem aí, o que? 10 vezes pela frente, partir de amanhã, não é a primeira de março, não é? Amém, amém, meus irmãos, faça planos, se eu queria, olha para a sua casinha, quem está falando? Mãe, quem está falando? Faça planos, meu irmão, ah, eu quero comprar, comprar, sei lá, uma coisa da roupa nova, só fazia, faz planos, meus irmãos, ah, esse ano, eu quero uma viagem, eu quero, não sei o que é que eu sou, com o seu coração, quero adorar mais, sempre mais a Deus, faça planos, que Deus vai fazer coisas novas, tremendas na sua vida, glória a Deus, não é só aquela vida, a vida toda sai ali, pronto, só aquilo ali, não, é avançar, avançar, mais saúde, mais bênção, mais prosperidade, tudo o que Ele quiser me dar, desse jeito, é avançar o povo creio, o que o povo acreditou, irmãos, Deus vai nos dar a terra, quando Josué e Caleb foram visitar a terra lá com os outros, mais dez espias, por espiar a terra, irmãos, viram gigantes, viram, e as uvas lá, meus irmãos, elas estão aqui, as uvas, uma uva, a pessoa uma uva, deixa, não, irmão, um cacho de uvas, para ser carregado, tinha que ser dois homens, o negócio era gigante, bênção, prosperidade, e além da alimentação gigante, e os gigantes lá, aí eles olham assim para o gigante, Josué e Caleb, aí sabe o que eles disseram, ei, esses gigantezinhos aí, homem de dois metros, três metros de altura, dois metros e meio, homem grande dele, guerreiro, eles vêm lá, aí esses aí são nossos, pão, a gente vai jantar eles, Deus vai dar eles na nossa mão, vamos lá e vamos tomar a costa da terra, e foram mesmo, os caras lá pequenos, normal, né, enfrentando o gigante, cadê o gigante? a hora passaram, foi tudo para o Senhor lá, eles eliminaram, aí o Deus está dizendo, foi eles não, foi a espadazinha do Senhor, viu, a força que Deus deu lá, a força que eles tiveram, que Deus foi, Deus irmão, não faça planos, ah, não dá, não posso, não consigo, não tenho dinheiro, não, mas não faça planos, olha o seu Deus, olha o seu Deus, aleluia padre, daqui a pouco tem a sua para pagar, e o Fabiano, olha o seu Deus, namorado, meus irmãos, tem um plano, esse projeto, fale com Deus, tome atitudes, certo, tome atitudes, que a bênção virá, eles creram, eles agradaram a Deus, e o que Deus fez? Um milagre, pronto, tudo isso Deus fez, está aqui dizendo o texto, porque Deus se agradou, Deus, a gente se agrada de você, da sua fé, que faz você, todos os dias, como eu vi a irmã hoje, bota um loucozinho, uma oraçãozinha, vai, olha, morar, isso é fé, você entrega o dízimo, com a fé, você evangeliza alguém, você chama alguém para a igreja, evangeliza ela, isso é fé, irmão, vai agradando a Deus, vai, vai agradando a Deus, e por detrás de você, vem, vai ter uma espada afiada, para te proteger, para te dar a vitória, sustentando, vai ter a mão de Deus, o braço dele, e quem resistirá, amém, fica com essa palavra de vitória, agradece ao seu Deus, tenha uma vida de oração, todo dia, louvando, bota os índios da árvore, bota os índios, bota a louvor, eles gostam, eles começam a adorar, a louvar, a engrandecer a Deus, use a sua fé, irmãos, bota o rádio de pilha lá, na energia, a bateria, vai lá, irmão, usa a sua fé, Deus vai te abençoar, amém, Deus vai te abençoar, aqui, meus irmãos, o Salve está lembrando, ele está na situação difícil, ele está lembrando, o Senhor, mas lá atrás, o Senhor fez isso, fez isso, o Senhor vai continuar confiando em ti, apesar do momento difícil, é o que está acontecendo aqui, meus irmãos, amém, o fim deles, até com os sentimentos, o sentimento ruim, que é esse sentimento, de mágoa, seja lá o que for, que o mundo implantou, pelas suas traições, maldade, até de seguros, vai e tira, só creia, só, olha, sarar, vai ficar livre, para voar, como o Senhor, e voar mesmo, somente, Deus, agradecendo, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é bom, amém, 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 oh Deus maravilhoso Senhor, lembrei aqui, minhas irmãs, um dia que eu sentava no pão da igreja, e o pregador pregando, o pastor que me olhou para Jesus, o pastor Júlio, e falava, todo mundo trouxendo assim no pão, ele estava, e aí, ele está, eu estou assim, rapaz, eu tenho que ir lá, eu tenho que ir lá, ele chamando lá, quem quer receber a oração, e eu todo, aí de repente eu fui, né, e ali, minhas irmãs, as cadeias ligadas, quebradas, foi tudo, aí eu fui adorar a Deus, enquanto até hoje, amém, até hoje, foi tudo quebrado, as forças astrevas na minha vida, e passei a seguir Jesus, e sou de Jesus, até hoje, amém, eita, minha irmã, 2003, fala, escondei, 7, mais 14, 21, 21, 21 na fé, ah, você não vai ir, né, foi nos 17 anos, que lá, foi nos 17, com 18, né, até hoje, graças a Deus, viu, 21 anos, na presença de Deus, o Senhor, sustentado por Ele, mesmo com todas as lutas, tribulações, quedas, pecados, ataques, mas estou aqui, na presença de Deus, com os irmãos, diante do Inglês, que Ele me dê, amém, Deus seja louvado, vamos orar, vai passar a noite aqui, os irmãos sentados aí, tudo bem, bom, e eu aqui, velho, valeu, meu Deus, obrigado, quero te agradecer, Senhor, te entregar esse fundo, essa palavra, que se cumpra a tua vontade, na verdade, as minhas irmãs que estão, a desculpa do meu filho, do divino, os irmãos que não vieram, puro o corpo da irmã Helena, abençoa também o eu, que sou da família, meu Deus, a irmã Conceição, o padre, toda a família, o Icael, que o Senhor venha abençoar, a Simone, que eles não vieram mais, que a tua graça esteja sobre eles, pai, em nome de Jesus. Música 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 Amém. Amém.